Música O Brick da Praça foi uma iniciativa que a prefeitura municipal, através da Secretaria de Turismo, tomou frente à necessidade que a gente percebe dos artesãos da nossa cidade terem uma oportunidade de expor aquilo que eles produzem. Além disso, nós também proporcionamos e convidamos que outras atividades também se façam presente. Taps é uma cidade pequena, uma cidade que depende muito do comércio e que o comércio circule. E foi uma forma que a gente encontrou de todo o primeiro domingo, além de ter um momento de lazer e de convívio entre as pessoas, termos também a oportunidade dessa compra e dessa venda, dessa troca, para que as pessoas possam, de maneira harmoniosa, conviver e ao mesmo tempo ter o resultado financeiro e de comércio. Através do projeto Verão Show, nós temos a intenção de poder colocar, além do Brick, os eventos de sonorização junto também, porque é uma forma que a gente tem de trazer um atrativo para o público, fazendo com que ele se motive a vir até o centro, até a praça no domingo, e também possa ter momentos de lazer e de comércio, de relacionamento. Os produtos do Brick, nós não temos assim, nós não estipulamos o que pode e o que não pode ser vendido. A única coisa, claro, é que por uma questão de vigilância sanitária, nós não podemos ter produtos sendo confeccionados ali. O Brick, ele tem um decreto que permite, que é muito mais amplo, que ele permite mais tipos de comércio durante esse período onde ele está estabelecido. Então, não existe a necessidade, ou melhor, a obrigatoriedade de trazer determinado produto. Ele trabalha de forma ampla, podemos ir de carros até artesanato, de roupas até produtos de limpeza e assim vai. E convidar as pessoas para virem em todos os primeiros domingos do verão agora no Brick da Praça. E também queremos agradecer ao público que se fez presente ontem, num evento divulgado por esse meio de comunicação também, onde nós tivemos a comemoração do Dia das Crianças aqui na Praça Central, que foi muito bacana. Nós, inclusive, superamos muito as expectativas. Acreditamos que a divulgação foi bem feita, não somente porque tomou a iniciativa da Secretaria e da Prefeitura Municipal, mas principalmente porque as pessoas compraram a ideia, acreditaram naquilo que nós queríamos fazer. Então, agradecemos muito a todos que participaram, principalmente a empresa que proporcionou os brinquedos infláveis e os recreacionistas. e as pessoas, as mães, as famílias que se fizeram aqui presentes, com o seu chimarrão, com os seus filhos, participando desse evento. Nosso muito obrigado. Tenho certeza de que, no que depender da Secretaria de Turismo e da Prefeitura Municipal, esses eventos serão cada vez mais frequentes. Nosso muito obrigado pela presença de todos. Legenda Adriana Zanotto